O vídeo que vocês vão ver agora foi gravado ontem, então eu não fazia ideia que no dia seguinte os caras iam soltar o clipe de Bala Azul do nada, tá rapaziada? Então aguardem que em breve tem react de Bala Azul também, mas por enquanto confiram o react de Tava Bom. Rapaziadinha, tô ficando maluco, tô ficando louco. Fiquei o dia inteiro hoje esperando sair essa música do Matek com o Teto aí. Ah, cortei o cabelo, né? Nem falei sobre isso. O engraçado vai ser que eu gravei uns vídeos, tipo, com meu cabelo grande e vai sair depois desse vídeo aí. Então vai ficar uma loucura. Se eu aparecer de cabelo grande aí do nada, não estranhe, tá? Vai lançar sua régua, família. Depois de muitos pedidos, finalmente, fiquei bonito. Porque se você é feio e corta o cabelo achando que vai ficar bonito, só pode se avisar que o barbeiriano faz milagre não. Mas enfim, passei o dia inteiro hoje esperando o Matek e o Teto lançarem o prometido clipe de Bala Azul, né, mano? Que o Matek postou, que ia soltar o clipe hoje às 3 da tarde. Falou no show também lá no Alma Festival, que foi um festival aí que teve esses dias. Teve vários trappers e tal, cantando, o Matek cantou lá e no show dele ele anunciou que ia ter o lançamento de Bala Azul. Entrou aí embora dia 7, terça-feira. Bala Azul tá na pista, certo? Aí tá, fiquei o dia inteiro hoje esperando. Deu 3 da tarde, não saiu o clipe. Deu 4 da tarde, nada do clipe. Deu 5 da tarde, nada do clipe também. Aí, ô porra, irmão. Cadê, velho? Preciso gravar meu react aqui, mano. Preciso ganhar meu dinheiro, velho. Preciso fazer meu ganha-pão aqui, irmão. E nada, absolutamente nada da música. Todo mundo maluco esperando esse lançamento. A prévia já, né, a guia que vazou da música, na verdade. Tinha, tipo, 30 milhões de views. O pessoal não vai estar mais a esperar esse clipe aí. Porque pra quem segue lá, a Trapilândia, que é a minha página de trap. Junto com o Rafael Walter aqui, ó. Trapilândia, seu universo do trap. Quem não segue, segue lá. Porque quem segue, mano, acompanha o melhor conteúdo do trap, as melhores notícias em primeira mão. Porque aqui a gente postou tudo aqui, ó. Referente a esse lançamento. Tipo isso aqui, ó. Eu esperando o bala azul sair. E o Matuei dormindo. Que é a melhor foto da internet. Aí, meu stories aqui cobrando o Mateca. Mateca, cadê a música com o teto, mano? Tô aqui esperando pra fazer o react aqui, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não dá. Aí, aqui, ó. Um tweet do Mateca, ó. Vai sair hoje, três da tarde. Aí, todo mundo. Mancada. Teca zoou nóis. Era pra ser três da tarde. Todo mundo tava, o quê? Malu. Mateca tá achando que virou youtuber de trollagem aí pra trollar todo mundo. Aí, teve uns fãs aqui que mandaram pra gente, ó. E a gente fez só uma notícia aqui, ó. Clipe de bala azul saiu no YouTube. Entenda por que você não consegue ver. Aí, um fã mandou, ó. Que apareceu o clipe pra ele assistir. Aí, dizia. O vídeo não foi disponibilizado em seu país pelo usuário que fez o envio. O clipe está privado. E, aparentemente, está com bloqueio para alguns países. Aí, o pessoal, tipo, reclamando. Basicamente, a música tomou copyright. Alguma plataforma. O fã relata ter, inclusive, visto a música no ar. Mas, logo depois, foi deletada. Então, tipo assim. Os caras até tentaram soltar. Mas, não estavam conseguindo soltar, mano. Mas, nesse meio tempo. Tipo, das três da tarde até agora. Ninguém postava nada sobre isso, mano. Só agora. Que saiu o clipe aqui, na verdade, né. Que uma teca veio no Instagram e postou esses stories aí. Rapaziada, boa noite pra geral. Certo? Tô passando aqui pra comunicar meus fãs. Com muita tristeza. Primeiramente, pedi perdão pelo atraso. Do fundo do meu coração, rapaziada. Ninguém tá aqui brincando. Magulha de verdade. Esse trabalho a gente já tem há mais de cinco meses dele. Que a gente vem trabalhando nesse projeto pra soltar. Infelizmente, com as prévias que subiram no YouTube. Tá dificultando muito da gente subir a música original com o clipe, tá ligado? Então, a gente tá fazendo de tudo. Usando todas as ferramentas que a gente necessita pra fazer isso, tá ligado? E vai acontecer. Em breve a gente vai divulgar essa data. E pra recompensar. A gente vai tá soltando hoje, às nove horas, no meu canal. A música tava bom. Minha, fit, teto. Certo? No meu canal. Pra recompensar vocês. E é isso, rapaziada. Perdão. Vão pra cima. Nada vai me abalar. E outra, rapaziada. Vocês podem ter certeza que eu tô correndo um dobro aqui. Tá ligado? Tô fazendo de tudo. Desde o início. Pra sempre entregar uma parada maneira pra vocês, tá ligado? Quem acompanha sabe que a gente se esforça pra isso. E eu esperei até agora. Porque até agora eu tava tentando dar um jeito, cara. De soltar ainda a bala azul pra vocês hoje. Só que a gente não tá conseguindo de jeito nenhum. A gente já viu que vai demorar alguns dias pra ter essa liberação, tá ligado? Enfim. É isso. Bola pra frente. Vamo pra tava bom. Vamo embora. Pra pra geral, o bagulho vai ficar doido. O Teto também apareceu no Instagram dele pra explicar a situação. Fala, meu povo. Tô passando aqui pra trocar uma ideia com vocês. Como você deve ter visto, mano. A gente teve um problema com o lançamento de bala azul. No canal do Teca, tá ligado? A gente não conseguiu entregar o som. Às três horas, como tava programado pra vocês. Por alguns problemas que a gente enfrentou com prévia, com vazamento. E algumas das coisas que acabou impossibilitando da gente conseguir soltar o bagulho. Tô bolado, mano. Tive um dia maior tenso. Corrido pra caralho. Várias coisas pra resolver também, tá ligado? Mas a gente fez a boa pra vocês, mano. A gente fez a boa pra vocês. A gente acabou soltando o som que a gente tinha gravado há um tempo também. E a gente acredita muito nesse som. Foi um som que marcou muito uma época minha. Junto com o Tequinha, eu deixo de droga para ele pra vocês, mano. Agora as nove horas. Até a gente ter o dia do lançamento de novo de bala azul. Pra poder passar pra vocês. Certo? Então espero que vocês curtam, mano. Eu vou estar deixando o link do bagulho. Aí, Tequinha. Tamo junto, seu puto. Na moral. Vamos você pra caralho, mano. Basicamente explicando, né, mano. Que por causa dos bagulhos das prévias, o pessoal tava postando no YouTube. Aí, pra resolver isso, o que os caras fazem normalmente, né. O Matue fez isso. Todos os caras que tem prévia vazada. Pra derrubar as prévias que o pessoal tá vazando. Eles vão lá e registram a música. Mas não publicam ela. Só registram pra conseguir derrubar o pessoal que tá vazando. E aí foi o que o Mateca fez. Só que aí, fazendo isso, ele não tava conseguindo nem ele mesmo soltar a música. Porque nesse sistema tava dando conflito, entendeu? Aí, no final, o que ele resolveu fazer foi lançar um outro clipe que ele tinha com o teto pronto. E soltou. Do nada. Assim, mano. Tipo assim, não sei se tudo foi marketing. Acho muito difícil, porque parece muito real essa história. Tipo, realmente tem muita chance de acontecer. Mas tá aí, mano. Saiu o clipe do Mateca do teto. Vamos assistir agora, depois de uma explicação incrível aí. Fechou? Já tá inscrito no canal? Já ativou o sininho? Quem é inscrito, tem o sininho ativado, mano. Acompanha aí o melhor conteúdo do Trap BR de todos. Jamais visto, irmão. Tem que se inscrever aí, velho. 3, 2, 1, bora. Nossa, tava muito ansioso por isso, irmão. Tá. Até agora. Tá, eles num ensaio fotográfico. Teto com toca-dranor face, muito bala. Caralho. Eu acho muito foda a forma como o Mateca constrói os versos dele, tá ligado? Que ele não faz uma frase, tipo, um verso inteiro. Ele vai jogando várias frases e, tipo, vai... Vai jogando assim, tá ligado? Ok. Curtiu esse verso. Só bebe soda. Meu show, eu sou, doubt. Jogo de palavras. Tipo, Koda. Kodak Black. Eu acho que é isso, né? Kodak Black. Pessoal doubt no show, tipo Kodak Black. Da hora a referência. Qual será que é o nome verdadeiro do Mateca, rapaziada? Fica a dúvida aí, mano. Ninguém sabe, escondido. Nome verdadeiro do Teto, isso aí todo mundo já sabe. Já é conhecimento público, já. Fala aí meu nome, não fala aí meu nome. Você não gosta? Ah, se eu falar, tu vai fazer o que? Meu nome é... Cleryton Sávio. Cleryton Sávio é complicado, mano. Não dá, não dá. Cleryton Sávio não dá, mano. Inclusive, mano, teve um parceiro meu, na U, aí, que faz conteúdo de trapper. Ele tem um quadro lá que ele faz, que é, tipo, mostrando o nome verdadeiro dos trappers. Revelando o nome dos trappers, parte 1. Primeiro, Teto. Tenha manha de fazer dinheiro. Pega o beck pra as isqueiras. Rapaziada, o nome dele é o mais feio de todos. Cleryton Sávio. Que isso, na moral. Só que aí, num desses que ele fez, ele falou o nome do Bean, eu acho. Sem amor, com o bolso, cheio de onça, como é que dança. Bean, meu nome é Luan Luiz Neves. Comente para a parte 2. Aí ele falou no vídeo lá o nome real do Bean. E o Bean ficou bravo, bloqueou ele, mano. Foi algum bagulho assim. Eu achei muito engraçado, mano. O Bean falou, não. Irmão, meu nome é real? Não pode, mano. Esconde isso aí, apaga esse vídeo. O cara não gostou, por algum motivo. Mas eu, por exemplo, na internet é o quê? Rampelesco. Rampelesco. Todo mundo chamando de Rampelesco agora. Mas meu nome é real, revela, rapaziada. João Pedro Ramp e Picon. Eu tenho mais o que falar, mesmo, mano. Família Picon e tal. O pessoal já acha que eu sou primo da Jade Picon. Sempre rola isso. Então é da hora. Léo Picon aí, os caras acham que é meu irmão. Eu sou primo da Jade Picon, mas ela sempre escondeu isso. Mas, enfim, bora continuar o clipe. Que daqui a pouco tem a parte do teto. Mano, o teto dançando no fundo tá muito engraçado. Ele tá, ó. Sentindo a brisa, é muito. O que eu cansei de te dar. Chão é chão. Essa muna tá enxão. E, one, two, three. Yeah, that's a time. Nois. Em cima de mim, ela faz. Tava bom. Sem você. Nem vou passar pra te ver. Só tu liga na TV. Que eu vou tá de Cartier. Joga a mão pra mim ver. Ah, só tu liga na TV que eu vou tá de Cartier. Pode crer. Acho que era... Mano, acho que tinha a prévia dessa aí, mano. Nossa, coitado do teto. O teto não consegue fazer uma música sem o pessoal vazar. Até essa. Só que essa guia aí vazou, mas não ficou tão conhecida quanto o Bala Azul, né? A gente botar aqui. Acho que na real agora eu não vou conseguir achar, né? Mateca e teto. Cartier. Era esse o nome que tava. Cartier, ó. Tá até aqui, na verdade, ó. Cartier. Tinha vazado essa guia também, né, mano? Tipo, os caras não conseguem fazer uma música sem vazar. É impressionante. Eu tinha escutado ela já, tipo, uma partezinha. Ó o teto, vamo ver. Mano, essa cena aqui tá incrível. Por que que sempre, quando fica um cara na frente da câmera, o outro que tá no fundo, tem que ficar completamente maluco? Olha uma teca nessa cena aqui, mano. O cara tá maluco, velho. O cara tá transtornado, no fundo. Ele tá achando muito incrível olhando pra parede. Olha isso. Ele tá olhando pra parede assim, ó. Caralho. Então desce lento, sobe de cavalo, empina. Você desse jeito fez subir minha carabina. Ah, que isso, teto. Ai, não dá. Subir minha carabina é foda. Eu sei que tu gosta quando eu boto, tu fascina. E pra eu ser rico, rico, falta dois paletons. Sem tempo pra pico, pico, batequinha me gol. Me compre, bate meu coração, você é só comigo. Ah, 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 uh, nesse céu azul. Eu sigo voando. Dia azul. Urubus, Matuê. Cara, milhares de referências. Antes de Lamborghini, com a gostosa de biquíni. Girapala de Granfini. Tem disposição pra vir me ver. É, ô, drink azul. Ó, ó. Babalo. É, ó. Vem comigo que eu te mostro infinito. Em cima de mim, eu tava sem você. Nossa, foda pra te ver. Só tô ligado pra te ver, eu vou dar de Cartier. Joga a mão pra mim, o anel rosa pra te ver. Ah, 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 mais um pouco. Esse mundo já tá ligado pra sua cor. Ela é mais doce que cor. Me refrescar no sufoco. Pode ver a ser que cor. Isso tudo é muito pouco. Aqui nós ouviu pipô. Aqui nós ouviu pipô. Essa mão dela me deixava. Irmão, tão de parabéns. A música tá sensacional, de verdade. Não mudou nada da guia. Ou se mudou alguma coisa, eu não percebi, tá ligado? Só mudou a produção, né? Que eles mixaram e tudo. Produziram a música na guia, não tava produzida. E no clipe aqui, ó, tem essa cena aqui. Que eles botam essa TV aqui. Inclusive, ó, nem dá pra ver que é efeito especial, mano. Pra mim parece que é uma TV de verdade. Que aí eles colocam a bala azul no meio, ó, mano. Se liga, é a arte que o Mateca fez aqui, ó. Pra divulgar o bagulho da bala azul. E tal. Tô, tipo, fazendo uma referência já, tipo, no clipe de uma outra música. O som bala azul. E aí agora fica a dúvida, né, mano? Quando que sai bala azul, né? O Mateca falando stories lá que vai sair. Só não sabe quando. E pelo que eu entendi, já saiu no Spotify, não é isso? Ah, saiu um álbum dos dois? Que isso? Ah, tá. Saiu o pique, um single duplo aqui. Olha essa arte, mano. Muito louco, hein? Aí, ó. Saiu o som tava bom e o bala azul. Saiu junto, meio que junto, né? Tá, então o clipe de bala azul deve sair daqui a pouco, mano. Tipo, não hoje, mas daqui a alguns dias deve sair, mano. Não vai demorar muito não, eu acho, rapaziada. Pra todos que duvidaram do meu dom de prever acontecimentos do Trap BR, mais uma vez provando pra vocês que eu consigo prever as coisas, mano. Eu previ que os caras iam lançar o clipe de bala azul logo. Eu só não sabia que ia ser no dia seguinte, mas eu sabia que ia sair logo. Eles fizeram um esquema de marketing, assim, tipo, de lançamento, tipo, como se fossem duas músicas conjuntas. Uma conectada com a outra, tá ligado? Então acho que faz sentido eles lançarem o clipe de bala azul. Não daqui muito tempo. A única coisa que eu, agora, vou dar uma opinião um pouco negativa, mano, que eu senti falta foi esse clipe, tá ligado? Tipo, eu acho que o clipe ficou muito simples, mano. Tipo, mano, eu curti, tá ligado? É um clipe que eu gosto, acho da hora e acho legal esse conceito mais minimalista também. Mas não sei, mano, acho que mesmo assim faltaram alguns elementos, tá ligado? Dava pros caras terem trabalhado mais em colocar mais coisas só. Porque, tipo, tu vê ali que são poucos takes e eles no fundo branco infinito tem muita informação e tal. Tipo, entendo que talvez seja esse o conceito, essa a ideia deles mesmo. Fazer um bagulho bem limpo, mas, tá ligado? Minimalista, como eu falei. Mas sei lá, mano, eu sinto que se tivesse mais complementos ali, mais coisas que conversassem com a música, de repente uma história, um enredo, eles gravarem em outro lugar, sei lá. Eu acho que ficaria mais da hora. Mas é só a minha opinião. Quem sou eu também pra falar alguma coisa? Maté, caiu o teto. Quiseram essa proposta aí de clipe, é isso aí, mano. Agora nos resta esperar sair o clipe de bala azul. Então pra não perder esse lançamento, tem que ficar ligado aqui no canal que eu vou reagir a tudo e falar sobre tudo de mais importante aí do trepe nacional aqui no canal. Então se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder e vai ver outro vídeo do canal agora! Vai ver, cara? Pelo amor de Deus, velho. Só por eu ter feito o cabelinho na reba aí, ó, eu mereço, irmão. Vai lá.